Humberto de Campos, ainda em vida, declarou Não sou partidário de nenhuma seita religiosa. Deus, para mim, tem mil nomes e eu não sei o lugar em que ele está. Mas não admito a vida sem espiritualidade. Um fato curioso também merece registro. Dois anos antes de sua morte, o escritor, numa incrível premonição do que aconteceria com seu nome, comentou em uma de suas crônicas diárias no Diário Carioca o lançamento do livro Parnaso de Alentúmulo, psicografado por Chico Xavier. E foi então que escreveu Quero pôr de sobreaviso os poetas vivos contra os perigos que a todos nós ameaça com a ideia que tiveram os mortos de volta a escrever neste mundo em boa hora abandonado por eles. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento de direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? E foi o que aconteceu uns dez anos após a sua morte. Começaram a aparecer os livros atribuídos ao espírito do meu pai, psicografados por Chico Xavier. A família não teria pensado em nenhuma ação judicial se essas obras fossem impressas em papel de imprensa com o intuito de divulgar a doutrina. Mas elas eram vendidas em brochuras, encadernadas ou até em coleção completa com uma estante de cerejeira. E nós movemos a ação não contra o Chico, que sempre respeitamos. O que aconteceu foi que o advogado escolhido por minha mãe não queria ganhar a causa, mas sim a notoriedade. Entrou com uma ação civil na qual pedia o juiz que intimasse o espírito de meu pai a vir depor em juízo. O resultado foi aquilo que se viu. Mais alguns anos se passaram e a vida foi nos ensinando uma porção de coisas que só o tempo ensina. Inclusive, aquela constatação que se faz quando o materialismo se dilui diante de coisas mais importantes. Eu tive dois encontros com o Chico e a emoção sentida de tão grande levarei comigo para o lado de lá. Junto dele tive vontade de repetir a deslumbrada exclamação que teve Gork diante de Tolstói. Vejam que homem maravilhoso existe na Terra. Eu tenho 17 anos de idade. Quase 50 anos depois, em nome de uma família, venho cumprimentar e abraçar a Chico de Janeiro. Doutor Humano. Chico. Muito alegria. O senhor está em este instante o abraço de Humberto de Cambos Filho, filho do grande escritor brasileiro. Obrigado. 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 Senhor Alívar, pelo médico, Francisco Xavier. Antes, porém, vamos manifestar nossa gratidão, o nosso regríncipe, acompanhando o nosso Francisco Galvez na prece de ser alívar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos que nos proporcionaste na noite de hoje, dando-nos a alívio desta reunião fraterna e amorosa, onde o nosso filho de Monsigo nos traz uma mensagem de amor, de carinho e de calor. Nós te rogamos ainda, Jesus, para que, antes de terminarmos as nossas tarefas da noite, rogar a todos os nossos irmãos que se mantenham em paz e em tranquilidade, a fim de que os trabalhos possam prosseguir e terminar, diante de tudo aquilo que os nossos benfeitores espirituais programaram para o Espírito de hoje. Assim sendo, nós rogamos a todos e se mantêm em paz e em calma, porque o nosso querido Chico terá muita alegria em dar um apelo de mão a cada um de nós todos. Assim sendo, Senhor, não se agradecemos e te rogamos a paz até o final desta graça. Amém. 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 Amém.